Arco de Void Arco de Void Arco de Void Ok, feito isso, assim que você matar o zumbi em cima, você verá que explodirá. Interaja com o buraco que acabou de explodir, uma urna subirá e uma voz misteriosa irá falar com você. Estou pedindo para você encontrar sete, se não me engano são sete caveiras espalhadas pelo mapa. Bom, vamos começar aqui a nossa caça caveira. Bom, vamos iniciar a busca aqui e como podem ver, aqui está a primeira. Pegamos, vamos continuar. Ok, passem pelo início do mapa aqui, subam as escadas, virem à esquerda e aqui terá mais uma. Ok. As caveiras não são aleatórias, tá? Todas estarão no mesmo lugar onde estarei mostrando para vocês. É diferente dos quadros do lobo, onde os quadros ficam no mesmo lugar, mas as pinturas mudam. Aqui eu fui, fiz uma confundida, achei que estava lá em cima da caveira, mas não, ela está aqui. Ela estará bem neste baú. Ok, quando vocês pegam ela, vocês veem que ela dá um brilho em roxo. É bem nítido quando vocês pegam ela. Ok, acho que não, é aqui em cima. Dois zumbis, aqui nessa janela estará outra. Peguei. Passar por esses zumbis aqui. Não deixar cercar, porque senão já era. Nessa parte terá mais uma. Bem na pia. Ok, pego. Vamos tentar usar o teleporte aqui. Bom, se não me engano, essa daqui já vai ser a última. E pego também. Ok, todas as caveiras estão coletadas. Como podem ver, o símbolo lá no canto superior esquerdo já apareceu. Vamos dar continuidade, então. Podemos fazer isso de novo? Certo, essa parte aqui já é um pouquinho mais complicado. Principalmente se você estiver em round muito baixo ou muito alto. É meio complicado de explicar. Por quê? Como a estátua lhe disse, você terá que sacrificar almas em honra dele. E como você faz isso? Não é simples como antes de matar zumbis do lado ou perto da estátua. O que você tem que fazer? Você tem que deixar os zumbis sem perna. Fazer eles rastejarem até o vaso. Porque assim, cada caveira daquelas que a gente pegou vai devorar o zumbi. E assim vai transformar o zumbi em almas para o vaso. Bom, vamos ir dando continuidade no vídeo que vocês vão ver como que faz isso. Ou uma imagem. Demonstrando como que você transformará os zumbis em alma para o vaso. Como vocês podem ver, eu tinha deixado um zumbi e dois aí rastejando e duas caveirinhas sumiram. Porque elas já se alimentaram deles. Praticamente você deixa os zumbis indefesos, né? Se você deixa eles sem perna. Não exatamente indefesos, né? Mas os olhos desses vasos, dessas caveiras aí, praticamente ficam indefesos. Beleza, eu cortei o vídeo aqui, pessoal. Para mostrar para vocês já um ponto aqui certo. Para mostrar como que você irá sacrificar os zumbis. Bom, vocês viram que deixei um monte de zumbi rastejando aí. Sem perna. Todo fodido. E quando ele chega nesse círculo, vocês podem ver que uma caveira vai, devora ele. Ele explode e vira uma alma para o vaso. Simples. É bem simples, mas dependendo do round que você está, você conseguir fazer eles rastejar. É muito chato. Como vocês podem ver, eu estou no round 16. Então uma granada já deixa eles rastejando de boa. Sem problema nenhum. Bom, já alimentei aí. Já deixei seis zumbis aí. E agora é a parte mais chata. Onde você terá que matar uma certa quantia de zumbis até aparecer. Você pegar sete símbolos para poder preencher cada caveira lá. É o seguinte. Nesta etapa, vocês viram que quando eu completei o sacrifício, o vaso disse Horn, Sterb e Door. Que seria chifre, servo e porta. Essas três palavras que ele disse estarão, tipo, terão uma foto basicamente em cada estátua lá em cima. Onde eu irei mostrar para vocês depois. É o seguinte. Cada estátua. A Horn, a Sterb e a Door. Cada estátua, quando você segura quadrado nela para você ver o que tem nelas. Terá um símbolo de qual você pegou. E você terá que atirar nesses símbolos no chão em ordem, como a estátua disse. É bem simples. Não é complicado não. Vocês verão agora como eu vou fazer. Bom, eu acabei de pegar meu último símbolo nessa parte aí. Bom, como podem ver aí, todas as imagens ali estão brilhando. Cada parte. Ok. Agora, voltem lá para cima. E é a parte que eu disse que vocês terão que fazer da estátua. Lá, que terá que saber qual estátua representa qual símbolo. Ou seja, qual animal, qual objeto representa qual símbolo. Ele disse, se não me engano, era Horn, Sterb e Door. Vamos ver... Qual símbolo... Tentando lembrar onde está as estátuas, cara. Se não me engano, a Horn está aqui. Essa. Bom, como podem ver, a Horn é esse símbolo aí. Tipo uma lua. Tem dois zumbis aí me enchendo o saco. A Sterb é essas três setas. E Door são esses três pingos aí. Então, a gente tem que acertar, atirar em cada símbolo em sequência. Horn, Sterb, Cerb... Acho que Door. Horn, Sterb, Door. A Horn era aquele símbolozinho de lua. Sterb, três setas. E Door, três pingos. Pode ver. Olha as três luas aí. Ok. Ficará no ar ali. Sterb, três setas. Espera para não matar o zumbi. Lá está. Três setas. E Door, que é ali. Ok. Feito isso, as caveiras irão girar nessa urna. Se tiver feito certo, é claro. Se você errar um símbolo, atirar no símbolo errado, as caveiras não irão girar em volta da urna. Elas irão girar em volta do mapa, causando dano em você. Caso isso aconteça, saia da sala e tente novamente. Bom, agora ele vai dar a última flecha, a parte final, a flecha final, para a gente construir. E novamente, como nos vídeos anteriores, a gente só precisa matar uma certa quantia de zumbis no baú. E pronto, arco completo. Agora o Nikolai tem a arma. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. O que é isso? 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 O tiro carregado dele faz esse Void aí que não faz praticamente nada. Você dá um tiro de Void, vem essas caveirinhas, mata os zumbis, mas caso você precise salvar um companheiro, você esteja preso em algum lugar, ele não vai te salvar. O que é isso? 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 O que é isso?